Vamos a mais uma agenda Ótimos Discos. Começamos pelo Zermo. A dupla continua na estrada a promover o álbum Vem Por Aqui, lançado no final do ano passado pela Ótimos Discos. Ah, agora sou eu. No dia 28, sexta-feira, o grupo atua no Bar N101, que é a linha nacional. Bar Nacional 101, se calhar é isto. Nas Caldas das Taipas. No dia seguinte, sábado, atua na Casa Azul, em Barcelos. Franky Chavez inicia já, depois de amanhã, dia 26, uma digressão internacional de 8 datas por palcos alemães e italianos e nós damos-lhe os parabéns porque ele é mesmo o maior. O primeiro concerto realiza-se na quarta-feira em Nuremberg. Exatamente. O último está agendado para o dia 6 de Abril em Livorno, na Itália. Recorde-se que em 2010 o músico editou um EP homónimo através da Ótimos Discos. Registo que pode ser ouvido e descarregado gratuitamente no site da Ótimos Discos. Terminamos esta agenda com Capicua depois de um primeiro álbum editado em 2012. Também nós todos. Maria Capaz. Depois desse primeiro álbum editado em 2012 pela Ótimos Discos, a rapper portuense regressou este ano com um novo trabalho de título Sereia Louca, disco que serve de mote aos dois concertos agendados para o dia 29 no Plano B no Porto e dia 5 de Abril no Music Box em Lisboa. E pronto, por hoje é tudo. Para mais informações não se esqueçam de visitar o site da Ótimos Discos em www.ótimosdiscos.pt. BAM!